E hoje eu vou fazer um investimento aqui, vou investir mil reais com o meu dinheiro mesmo. Vou mostrar para vocês como que faz e aí vou colocar o meu na reta. Um investimento para valer. Quando a gente sabe investir, o dinheiro cresce todo santo dia. O dinheiro cresce todos os dias e isso é muito legal porque nos motiva a ver que aquilo ali está sendo um investimento que vai levar a gente aos nossos objetivos. Diferente da poupança, que se eu invisto hoje, se eu quiser sacar na terça-feira, vou sacar o mesmo valor. No caso dos investimentos, que a gente fala aqui no mercado de capitais, não é assim. Coisa linda. Quem ainda não montou uma reserva de segurança, o ideal é a gente ter uma reserva de segurança que é um dinheiro que paga pelo menos seis vezes os teus custos mensais. Quem tem uma despesa de cinco mil reais por mês, uma reserva de segurança de 30 mil é um número ideal para iniciar a reserva de segurança. Então, a ideia é essa, que seja seguro, que eu possa sacar a qualquer momento e que seja rentável. Porque tem investimento que é seguro, dá para sacar a qualquer momento, mas não é rentável. Vou entrar aqui no aplicativo do Banco Inter. Então, estou aqui na tela do Banco Inter, eu clico em investimento. Então, eu vou clicar em quero investir. Então, vamos lá, CDB. Clico em CDB. E aí, ele vai perguntar aqui, CDB pós-DI liquidez diária. Como eu vou investir agora mil reais, então eu vou ganhar 100% do CDI. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui, digito o valor que eu quero investir. Então, eu vou investir mil reais. Coloquei ali mil reais, clico em ok. E aí, ele pergunta para mim, banco emissor, é o Banco Inter. Investimento mínimo, aqui falo o valor que é um investimento mínimo. A taxa, 100% do CDI. O vencimento, 13 de março de 2021. Quer dizer o quê? Que eu só vou sacar em 2021? Não. Automaticamente, o dinheiro volta para a minha conta em 2021. Se eu não fizer nada, ele vai voltar. Mas se eu quiser sacar a qualquer momento, ele já vai, eu posso sacar a qualquer momento. Por isso que aqui em cima está escrito, liquidez diária. Aí, o IR, o imposto de renda regressivo e o horário limite para aplicação até as 17 horas. Então, aí eu vou clicar agora em investir. Clica em investir. Cliquei ali em investir. E aparece ali, aplicação realizada com sucesso. E aí, o que é? E aí, o que é?